E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol e agora é também parceiro oficial do Cruzeiro, para distribuir o conteúdo original que é produzido pelo nosso clube para todo o planeta. O que ajuda nesse processo de internacionalização da marca do clube e o OneFootball continua tendo todo aquele conteúdo que vocês já conhecem, de notícias, estatísticas, os melhores momentos de todos os jogos da Série A e Série B e também Copa do Brasil e agora está de volta ao campeonato alemão em Abundesliga, que vai mais uma vez ter transmissão exclusiva do OneFootball, que é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E o Cruzeiro, gente, está promovendo aí uma verdadeira limpa na sua categoria de base, tá? Alguns jogadores vão ser dispensados, outros serão emprestados. Fato é que desde ontem essa notícia tem se propagado aí de que muita gente está deixando o clube. Nesse final de semana, o nosso time Sub-20 provavelmente fará seu último jogo pelo Brasileirão da categoria. A única chance de classificação é o Cruzeiro ganhar do Ceará fora de casa e torcer para que o São Paulo e o Atlético Mineiro percam suas partidas, tá? Então é realmente bem complicado. Daqui para frente a gente só deve ter os jogos aí do Campeonato Mineiro. Falando de cada caso aí dos jogadores que devem deixar o clube. O zagueiro Wendel tem 18 anos e foi um dos destaques do Sub-17 no ano passado, formando a zaga com o Pedrão. No entanto, ele jogou apenas três partidas pelo Sub-20 nessa temporada e só uma delas como titular. O lateral direito Riquelme está no último ano de base e chegou a ser relacionado para o jogo contra o CRB na Série B do ano passado. Em 2022, foi atrapalhado por uma lesão e jogou apenas 12 partidas, sendo só cinco como titular. Outro lateral direito, Danilo, também foi liberado para procurar um clube para ser emprestado. Ele tem 19 anos e também poderá jogar pela base no ano que vem. Após dois anos sem jogar devido à grave lesão, ele fez nove partidas pelo Sub-20 em 2022. O volante Mitkov, que está no último ano de base, pertence ao Osasco Aldax e está emprestado ao Cruzeiro com o passe fixado em R$ 700 mil. Ele jogou 14 vezes pelo Sub-20 e fez nove partidas pelo time principal nesse ano, a última delas na sétima rodada da Série B contra o Náutico. O meia Vitinho, de 20 anos, é outro que jogou no profissional com o Pessolano, mas apenas uma partida no Campeonato Mineiro. Pelo Sub-20, ele jogou 23 partidas e marcou quatro gols. Ele que passou as últimas duas temporadas e meia emprestado ao Palmeiras, onde tinha se destacado. Outro meia, o Robson Bolívia, também está no último ano de base. Ele chegou ao clube no ano passado e, em 2022, fez 17 jogos com quatro gols. Ironicamente, esses quatro gols foram marcados nos dois últimos jogos. E o atacante Alex Matos, também de 20 anos, fez boa a Copa São Paulo e foi relacionado para três jogos do Mineiro, mas não atuou pelo time de cima. Ele jogou 20 partidas em 2022, marcou três gols e tem contrato até 2024. A informação de que alguns jogadores estavam sendo liberados pelo clube, ela foi publicada originalmente pelo portal Deus Medibre, depois o clubesporte.com fez uma matéria sobre isso, a Itatiaia também, o Samuel Venâncio. O perfil de Twitter muito bom, que inclusive eu recomendo, chamado Crias da Toca, também avançou na apuração de alguns nomes aí que estão deixando o clube. E não são apenas esses, pode ser que outros jogadores também deixem o clube. Eu vi boato, por exemplo, de que o Kaique, lateral esquerdo, é outro que também pode sair. Fato é que o Cruzeiro não tem sido transparente até o momento sobre qual é o verdadeiro motivo para que cada um desses jogadores não faça mais parte dos planos do clube. Tem alguns casos que dizem, e aí vamos deixar bem claro, são boatos, não tem nenhuma informação oficial do clube. Mas alguns atletas deixariam o clube porque tem um salário muito alto para jogadores de categoria de base. Ok, é uma situação válida. Outros jogadores estariam deixando o clube porque vão estourar a idade de base e não existe um projeto deles serem aproveitados no profissional ano que vem. Tudo bem, eu não vejo o menor problema, inclusive acho que o clube tem que ter tanto um plano de salários quanto de carreira para os jogadores. Mas aí eu gostaria de discutir uma questão. Por que é que a gente tem jogadores de 20 anos de idade que daqui a pouco não podem mais atuar pela base e que até o momento não tiveram sequer uma oportunidade no elenco principal ou alguns que tiveram poucas oportunidades e não receberam sequência? E vou citar um exemplo aqui, por exemplo, o Mitkov. Eu também não compraria o passe do Mitkov, 700 mil reais, pelo que ele apresentou no profissional. É um investimento muito alto, eu acho que não vale a pena. Mas ele teve muitas oportunidades e sequência no elenco principal do Cruzeiro. Coisa que, por exemplo, o Ageu não teve. O Ageu não está nessa lista aí de possíveis dispensados, inclusive está treinando com o time principal e eu acho que é um jogador que deveria ter recebido mais chances. O Cruzeiro, em vez de priorizar um atleta que é seu e que mostrou muito mais potencial que o Mitkov, inclusive, ele botou o Mitkov para jogar e não botou o Ageu. Quer dizer, ele valorizou a mercadoria dos outros. Outra questão aí sobre a lateral direita, né? Que a gente tem o Riquelme e o Danilo nessa lista aí de jogadores que devem deixar o clube. Os dois tiveram realmente problemas de lesões graves aí. O caso do Danilo foi muito sério, inclusive, ele ficou muito tempo sem jogar, voltou esse ano e o Riquelme teve uma lesão depois da copinha, né? Acabou ficando aí praticamente seis meses sem jogar. São dois laterais direitos, que é uma posição extremamente problemática no elenco hoje, até considerando as lesões do Giovanni, do Léo Paz e a ruindade do Rômulo. Será que não dava para pelo menos experimentar um deles? Será que eles são realmente piores que o Rômulo está fazendo? O Vitinho é um meia que mostrou muito potencial na base do Cruzeiro, foi para o Palmeiras com o passe fixado num valor bem alto, acima de 10 milhões de reais, inclusive. O Palmeiras queria mantê-lo por lá, mas não queria pagar esse valor. Queria estender o empréstimo, o Cruzeiro não quis, trouxe o jogador de volta. Ele foi utilizado como meia, como ponta, como volante, jogou em tudo quanto é lugar na base e é um cara que você vê nitidamente que ele tem qualidade técnica. É claro que ele precisa ser trabalhado. Mas por que ele não recebeu oportunidade desde o Campeonato Mineiro? Ele jogou uma partida, que foi aquela contra o Patrocinense, 45 minutos, e mesmo assim ele não foi um dos piores do Cruzeiro naquele jogo, que teve muita falha de Bruno José, Matheus Silva, caras até mais experientes que jogaram a gente no mato. Até o goleiro Ezequiel também acabou cometendo uma falha, enfim. Eu vi algumas pessoas falando que esses jogadores estariam deixando o clube por serem atletas ligados ao Bruno Vicentim, né? Que foi vice de futebol do Cruzeiro e adquiriu lá o Santa Clara, o clube português. Desses aí, o único que eu sei que é agenciado pela empresa do Bruno Vicentim é o Vitinho. Os outros, me parece que nenhum, tem nenhum tipo de ligação com esse ex-dirigente. Outro questionamento que eu vi algumas pessoas fazendo. Ah, esses caras estão deixando o Cruzeiro porque eles tinham contratos iguais os do Vitor Roque. Gente, o único problema no contrato do Vitor Roque é que o salário dele era muito baixo e com isso a multa recisória também, para o talento que ele tinha, tá? Então, vamos lembrar, a multa é proporcional ao valor do salário. E vale a pena pontuar que nenhum desses atletas tem ligação com o empresário André Cury, que foi o camarada que tirou o Vitor Roque do Cruzeiro, tá? Então, essa hipótese aí também a gente pode descartar. Desses jogadores que estão aí com 20 anos, né, a gente tem o caso aí do Alex Matos e do Robson Bolívia. Particularmente, eu nunca enxerguei nesses caras grande potencial, grande talento. Não vejo nenhum problema neles deixarem o clube. Inclusive, não sei por que é que o Alex Matos tem contrato com o Cruzeiro até 2024, né? Então, vamos ver aí qual vai ser a tendência. É mais provável que ele seja emprestado do que dispensado, porque você mandar um cara embora com o contrato até 2024, a multa vai ser pesada. Sobre o Ender, que tá nessa lista, eu acho que o Cruzeiro deveria, no máximo, emprestá-lo, tá? Porque é um jogador muito novo, realmente teve poucas oportunidades. Até porque o Cruzeiro tinha muitos zagueiros, né? Tava lá o Everton, o Paulo tava até outro dia, tem o próprio Pedrão. Então, a gente tinha muitos zagueiros. O Ender ficou pro final da fila, tem o Igor também, que é um zagueiro de potencial. Então, espero que se for pra sair, que seja por empréstimo. Porque esse menino, ele é bom, ele é muito alto, ele tem quase 2 metros de altura e tem boa velocidade. E acho que o principal ponto que a gente deve discutir é que a gestão do Ronaldo, ela está, sim, sendo muito positiva pro Cruzeiro. Os caras estão fazendo um bom trabalho. Isso não significa que eles não errem, tá? A mesma coisa o Pessolano, tá fazendo um trabalho espetacular. É o principal responsável pelo Cruzeiro estar tendo aí esse bom desempenho e estar na liderança da Série B. Isso não significa que ele não cometa incoerências e que ele também erre. Todo mundo erra, faz parte do processo. E não importa se o Cruzeiro é uma associação, se o Cruzeiro é uma SAF, se o Ronaldo é o dono, não importa. O Cruzeiro só é um clube grande porque ele tem milhões de torcedores. Se ele não tivesse torcida, ele não teria os patrocínios que tem, o sócio torcedor que tem, não teria o interesse e o engajamento que tem. Se o Cruzeiro não tivesse torcida, nada disso existiria, nem esse vídeo que eu tô fazendo. Então, gente, o Cruzeiro tem, sim, a obrigação de ser transparente com o clube. Não é transferir para a torcida o direito de escolha. Não é a torcida que toma a decisão. Mas o clube precisa explicar as decisões que toma e por que está as tomando. Até pra que a gente possa apoiar de fato ou criticar, se for o caso. E eu concordo que a base do Cruzeiro precise, sim, passar por uma reformulação, porque o que o Jabaquara, né, o amigo do David fez nos últimos anos, enfim, a gente vai chamar de trabalho, mas foi simplesmente contratar tudo quanto era jogador que passava na reta, tá? Ele inflou todas as categorias do Cruzeiro. O Cruzeiro teve, sei lá, uns 200 jogadores sob contrato. Não dava nem para o técnico avaliar os jogadores direito. Mas eu acredito que tem que existir uma avaliação correta de mudar o que tá ruim e manter o que tá bom. Por exemplo, o Mário Henrique, que era o técnico do Sub-20, tava fazendo um trabalho muito bom. Você via que existia um trabalho coletivo com aqueles jogadores na Copa São Paulo, por exemplo. Mandaram ele embora, trouxeram o Fernando Seabra. Particularmente, eu acho que é um treinador muito pior. O trabalho que ele está fazendo até agora, pelo menos, é muito pior do que o anterior. E eu espero que essa nova geração de jogadores que tá surgindo seja melhor tratada do que foram as últimas. Porque a gente culpa muito o Mano Menezes, né, que é um cara que destruiu carreiras, sim, em grande quantidade, porque ele simplesmente não dava oportunidade pra moleque nenhum. Só que o Mano deixou o Cruzeiro em 2019, e até o momento a nossa transição de base pro profissional, ela segue muito ruim e ela precisa melhorar. Categoria de base é dinheiro, jogador é patrimônio. E só pra fechar, eu não acho que o nosso objetivo tem que ser o Cruzeiro voltar a ser aquele Cruzeiro que nós fomos até 2018. O nosso objetivo tem que ser um Cruzeiro muito melhor que aquele, mas muito melhor, e tem potencial pra ser. E acredito que essa gestão esteja, sim, num bom caminho pra isso, só que eles têm acertos e eles têm erros. E quando eles têm erros, a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que observar, tem que pontuar o erro pra ajudar nesse processo. Sempre lembrando que nós não somos clientes, nós somos torcedores, então a gente tem que se comportar como tal. Apoiar e cobrar, porque o apoio incondicional quase nos levou à extinção. E esse vídeo fica por aqui, se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários pra deixar as suas opiniões. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!